Tinha que ver a carinha da tal da engenheira, quando eu neguei que tinha molhado a mulher dos pés da cabeça. Bom, a verdade é que eu fiquei chateada e baixei o facho dela. Devido ao seu comportamento, o meu Santos acreditou em mim e mandou ela pro chat três... Olha, eu me alegro muito que tenha feito o que fez. Imagina, a lei começa em casa. Se a sua mulherzinha se sente muito poderosa, merece o castigo que tem dado sem privilégios. Maura, olha, a única coisa que eu tenho que fazer agora é esperar que o Santos acabe se dando conta que a Oriana não serve como mulher. Cuidado, Rainha, ele nunca mentiu pra você. Disse mais de mil vezes que gosta dela. Sabe, ele a idealiza porque a colocou no pedestal. Mas agora que moram juntos, vai se dar conta que a menina achei que não serve pra nada, não é? Que grito foi esse? Ai, Helena! Ai, meu Deus! Heleninha! Ai, meu Deus! Heleninha, o que foi? O que aconteceu? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tá doendo! Tá doendo! Tá doendo! Tá doendo bem aqui! Ai, tá doendo demais! Ela tá doendo demais! Você caiu? Escorregou? O que aconteceu hoje? Não! Não, eu caí por causa da dor. É como se alguma coisa tivesse se soltado dentro de mim. Dói muito! Helena, deixa eu ver! Deixa eu ver! Helena, tá sangrando, Helena! Você pode beber o bebê! Você vai beber o bebê! Você vai beber o bebê? Não! Não! Por favor! Vamos, vamos! Vamos! Não! Vem! Vem, Helena! Não! 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 Deus queira que não tenha acontecido nada grave com a Heleninha! Essa pobre moça vive sofrendo o tempo todo! Sabe de uma coisa? Eu não aguento mais! Eu não consigo esperar mais! O quê? Vamos ver o que aconteceu! Tá, vamos! Doutor! Como é que está a Heleninha? Abortou! Não! Felizmente consegui estancar o sangue, mas quase perdeu o bebê! Meu Deus do céu! Doutor, e neste caso, o que a gente tem que fazer? Descansar! Caso contrário, vai perder o bebê sem dúvidas! Santo Deus! Ele é minha!